TRE apresenta balanço positivo do aplicativo QR Tote usado no primeiro turno. Tudo pronto para votação no domingo e a mudança brusca nas temperaturas para a próxima semana. Primeira hora já está no ar. Olá, bom dia. A gente começa falando de eleições. Foi positivo o balanço apresentado pelo TRE do aplicativo QR Tote, que foi usado de forma inédita em Santa Catarina no primeiro turno. O Tribunal Regional Eleitoral catarinense apresentou ao Ministério Público o balanço geral do desempenho do aplicativo QR Tote no primeiro turno das eleições gerais. O APP oferece para qualquer cidadão a possibilidade de atestar o resultado da totalização dos votos, fazendo a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Segundo o TRE, o aplicativo teve cerca de 9.300 downloads e possibilitou ler, no dia das eleições, 11.426 boletins de urnas, dos 16.242 previstos. O relatório também apontou que o projeto atingiu seu objetivo, de forma que todos os dados, lidos por meio do QR Tote, foram idênticos à versão dos resultados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Apelidado de QR Tote, o aplicativo desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina foi utilizado de forma inédita no país e contou com a parceria do Ministério Público catarinense, que atuou de forma independente na instrumentalização do APP. O aplicativo continua disponível para o segundo turno das eleições e pode ser baixado na Play Store dos celulares com sistema Android, dentro da loja do Ministério Público de Santa Catarina. E a gente continua falando em eleições. Domingo, todos os brasileiros devem ir às urnas para escolher presidente da República e governador. Aqui em Santa Catarina, nós teremos eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito no município de Canoinhas, por conta do afastamento dos atuais gestores. Domingo, então, é dia de votar e o TRE destaca a importância da participação dos cidadãos e do compromisso com a democracia. Após um primeiro turno tranquilo, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina projeta que o segundo turno aconteça da mesma forma. Por haver apenas votação para governador e presidente da República, os quase 5 milhões e 500 mil eleitores aptos devem votar com maior rapidez. O eleitor já votou no primeiro turno, ele já tem o seu documento, ele já sabe onde votou, então tudo fica mais fácil, além do que são apenas dois cargos. Então a tendência de formação de filas aí é muito menor, então a expectativa é que as eleições ocorram de forma mais tranquila possível. No primeiro turno, mais de 4 milhões e 400 mil catarinenses compareceram às urnas. Aqueles que por alguma razão não puderam participar podem votar normalmente neste segundo turno que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Lembrando que as eleições acontecem em todo o país das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tem menos de 18 anos ou quem tem 70 ou mais, o voto é facultativo. Para os demais o voto é obrigatório. Mas quem está com título regular não só pode como deve, recomendamos que participe da eleição e vote no segundo turno. O TRE destaca que punições o cidadão pode sofrer caso não cumpra com as obrigações legais nas eleições. Quem está obrigado a votar e não comparece em qualquer dos turnos das eleições, fica sem a chamada quitação eleitoral. E com isso a pessoa fica impedida de vários atos, como por exemplo, tirar passaporte, fazer matrícula em universidades, obter empréstimos em instituições públicas, tomar posse em cargos públicos, entre outras restrições da natureza. Então é importante que quem não consiga exercer o voto na eleição ou justifique no próprio dia, comparecendo a qualquer mesa receptora ou até pelo aplicativo e título se estiver em outro município que não tem seu cadastro. Ou se não puder fazer isso no dia, no prazo de 60 dias após as eleições. Daí também pode ser pelo aplicativo do e-título ou pelo site do TRE ou ainda comparecendo em cartório. A justiça eleitoral catarinense destaca também a importância da participação dos eleitores nas eleições, fortalecendo o compromisso do cidadão com a democracia brasileira e com o processo de escolha dos principais cargos em disputa no segundo turno das eleições deste ano. Olha só, gente, lembrando que o horário eleitoral gratuito termina amanhã, hein? E o Laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina oferece capacitação para professores para a introdução de novas tecnologias em sala de aula. São quase mil vagas a partir de fevereiro de 2023. Capacitar os professores da educação básica em todo o Brasil. Esse é o objetivo da parceria entre o Laboratório de Experiência Remota da Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que disponibiliza vagas para professores de todo o país, a partir de fevereiro de 2023. O Laboratório da UFSC desenvolve ações desse tipo desde 2008 e agora, com o apoio do Ministério, abre três cursos. Um primeiro curso mais geral, com em torno de 600 a 700 vagas. O curso, o nome dele é MECREDU, Práticas Inovadoras de Materiais Educacionais para Robótica na Educação. Então ele traz linhas mais gerais sobre tecnologias para produção de recursos educacionais, metodologias ativas. Essa capacitação é pré-requisito para dois outros cursos que serão ofertados a partir de março do próximo ano. Um com 120 e outro com 130 vagas, que são ofertados com a filosofia MECRE, que é quando o professor constrói o próprio material. Os professores vão elaborar materiais didáticos com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e vão ser produzidos materiais. Então, por exemplo, um jogo de trilha relacionado ao ODS. Esses materiais vão ser produzidos aqui no laboratório, construídos e enviados pelo correio para esses professores, para eles fazerem aplicação nas suas classes. O outro curso é de robótica educacional, que segue a mesma linha do anterior, no qual o professor recebe um kit para aplicar nas suas classes. É a chamada cultura MECRE. Durante esse período de pandemia, tivemos uma aceleração em relação às requisições de materiais. Nós atendemos nos últimos dois anos, nós ministramos 54 cursos para em torno de 8 mil professores de educação básica no Brasil. Sempre com essa filosofia, o MECRE, que é o professor constrói o seu material, ele constrói, ele ajuda a conceber o material e nós colocamos a tecnologia para auxiliar na construção. Então, ele participa do processo de elaboração e coloca esse material em uso nas classes para os alunos. O desafio de incluir os avanços da tecnologia na sala de aula é realidade para o laboratório há 25 anos. O primeiro ponto é a capacitação dos docentes, aí nós temos problemas seríssimos relacionados a isso. Porque a própria formação, quando em nível superior, há uma inexistência. São raras as disciplinas que trabalham a tecnologia de uma maneira geral, falando de proficiência. Agora, falar de integrar, de usar pedagogicamente a tecnologia, então é crítico. Então, nossa leitura é essa, primeiro capacitar. Ao todo, somente no primeiro semestre de 2022, o Rex Lab realizou 54 cursos para mais de 8.700 professores dos 27 estados brasileiros. Quem tiver interesse de participar das próximas capacitações deve ficar atento ao site do laboratório a partir do fim de novembro. Nós vamos disponibilizar ali um link para inscrições, então todos vão poder fazer inscrições. Mas quem quiser mais informações, e tem acontecido bastante, tem ali o e-mail, pode mandar, a gente responde dando mais informações dos cursos e também já mais ou menos deixando os nomes e e-mails prontos para que quando seja oficializada a inscrição, a gente já comunique esse pessoal. As mudanças provocadas na economia pós-pandemia, tem ainda a previsão do tempo e muito mais. É depois do intervalo. Estamos de volta com Primeira Hora. Agora nós vamos falar sobre as mudanças provocadas na economia mundial após a pandemia e as oportunidades para as indústrias catarinenses. O momento da economia mundial apresenta uma situação diferente daquela vivida até a pandemia da Covid-19. Enquanto os Estados Unidos e a Europa passam por momentos de instabilidade, por diferentes razões, em outros lugares do mundo há crescimento e o Brasil, e em especial Santa Catarina, podem se aproveitar da situação. Para esses mercados de grandes populações, com pobres, mais pobres, e que vão crescendo agora, estão ganhando um impulso muito rápido agora, a propensão à aquisição de proteína e bens como esses que nós somos capazes de entregar, ela é muito grande no início do processo. Países como a Índia, a Indonésia, a Malásia e o Vietnã estão em importante desenvolvimento econômico. Segundo a Fiesc, quando isso acontece em nações em desenvolvimento, aumenta também a demanda por proteína animal. E essa é uma das oportunidades que a agroindústria catarinense deve aproveitar nos próximos anos. Além do agronegócio, outra área da indústria de Santa Catarina que tem potencial no mercado emergente do sudeste asiático é o metal mecânico, com forte presença no norte e nordeste do estado. Mas quando continua esse crescimento, essa velocidade de crescimento deve continuar nessas economias, a demanda por bens industriais tende a ser maior e continua sendo crescente quanto maior for o nível de renda per capita das economias. As economias mais desenvolvidas demandam muitos bens industriais porque eles são bens que você pode gerar inovação, que você pode gerar melhorias a todos os anos, então isso vai gerando uma demanda adicional. Quanto mais rica a economia, mais bens industriais ela consome. No caso da Europa, a dependência energética do gás natural da Rússia e a falta de combustível por causa da guerra na Ucrânia também podem trazer reflexos em Santa Catarina. Os problemas de eficiência energética que estão sendo muito atacados na Europa por causa da dependência que eles têm dos bens energéticos russos e que vão certamente querer eliminar. Então a gente tem empresas como, posso citar a WEG, que é líder mundial no seu segmento de produção, que desenvolve produtos para melhoria da eficiência energética e que provavelmente pode se aproveitar desse mercado na Europa, mesmo com a atividade econômica na Europa estando restringida por esse fenômeno negativo que ela vai ter que enfrentar. Mas o potencial de crescimento da economia catarinense depende também de investimentos em infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura públicos, que são esses para a abertura de estradas, grandes melhorias, duplicação de rodovias, essas demandas de ferrovias, isso dificilmente você faz com investimento privado. Esse primeiro investimento é público. Depois você pode arrumar a concessão, a manutenção, melhorias, a construção de alças rodoviárias, essa coisa pode ficar mais com o setor privado, mas isso é depois. E uma questão legal acaba freando grandes investimentos, mas a expectativa é boa no cenário futuro. Só que essa regra muito provavelmente vai cair. Seja qual for dos dois postulantes à presidência da república que vencerem, dificilmente essa regra vai se manter. Não estou falando porque eu acho, estou falando porque do que eu leio, as sinalizações que os economistas das duas áreas, dos dois postulantes, vêm dando é de que dificilmente vão manter o teto de gastos como regra fiscal. E os profissionais de medicina veterinária sentiram necessidade, pós pandemia, da regulamentação federal desse modelo de consulta médica à distância. No dia 29 de junho deste ano, o atendimento feito pelos médicos veterinários passou a acontecer também de forma virtual. Isso é o que prevê uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Na prática, a liberação tornou legal o atendimento por telemedicina que no dia a dia dos profissionais e tutores de animais já ocorria. O que a gente chama de telemedicina veterinária, na verdade, é um conjunto de seis operações. A teleconsulta, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico e a teletriagem. Então, cada uma dessas modalidades vai ter uma aplicação pelo veterinário. No caso do que é mais comum, é a teleconsulta. Porém, existe uma regra básica para que o animal possa ser atendido nessa nova modalidade. Para isso, o médico veterinário tem que ter antes consultado esse animal presencialmente e ele, como o profissional que sabe como lidar com a situação, define se vai atender aquele animal ou não através da ferramenta da teleconsulta. Ou, se é necessário, trazer esse animal até o consultório, até a clínica do profissional para uma consulta presencial, conforme o caso. Os casos de emergência não podem ser realizados por teleconsulta, justamente pela natureza da situação que demanda a ação imediata e urgente do médico veterinário. E a pandemia do coronavírus acelerou a demanda pelo atendimento virtual dos profissionais da área. Num mundo onde cada vez mais virtual, cada vez mais as interações acontecem sem as pessoas estarem presentes, também mostrou para a gente a necessidade de regulamentar essas práticas. Na verdade, muitas dessas condutas já haviam sendo executadas por profissionais, por tutores de animais, porém sem uma regulamentação, sem uma segurança jurídica, sem uma segurança técnica para a execução desses serviços. Que tal saber como fica o tempo hoje? Bom, gente, de acordo com a Ipagre-Sirã, previsão de chuva no decorrer do dia, da Grande Florianópolis ao norte, especialmente à tarde e também à noite. Temperatura elevada com sensação de ar abafado. No oeste, a máxima não passa de 20 graus, 25 na Serra, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, e no sul, 25, tá, gente? Grande Florianópolis também vale do Itajaí. 27 no sul e 28 no norte do estado. Bom, você já sabe que a semana que vem nós teremos mudanças no tempo. Novembro chega, gente, com frio. Preste atenção nas informações do meteorologista da Defesa Civil. Entre a próxima segunda, dia 31 de outubro, e o sábado, dia 5 de novembro de 2022, uma intensa massa de ar frio deve provocar um declínio acentuado das temperaturas no sul do Brasil. A princípio, em Santa Catarina, os dias mais frios devem ser entre a terça, dia 1º, e a quarta-feira, dia 2, quando os principais modelos de previsão indicam possibilidade de temperaturas negativas nas áreas mais altas da serra. Segundo a climatologia, a cidade de São Joaquim, por exemplo, uma das cidades mais frias do Brasil, possui temperatura mínima média no mês de novembro entre 9 e 10 graus. No recorde, temos a menor temperatura negativa, 1,5 graus abaixo de zero. Que foi registrado em novembro de 1992. Há condições para que essa temperatura seja atingida neste próximo evento do início de novembro. A Defesa Civil reitera, portanto, o acompanhamento dos boletins diários de previsão do tempo e dos possíveis avisos e alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Também reiteramos um maior cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como moradores de rua, idosos, enfermos, crianças e pets. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista-chefe Murilo Freta. Então vamos se preparar aí, gente, com roupa de frio. Bom, Primeira Hora fica por aqui. Um bom final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho